Fala pessoal, Cristiano aqui da Crescer Indústria de Automação. Vim aqui trazer mais uma boa dica pra vocês e lembrar, hoje é dia 27 do 3 de 2024. Lembrar que semana que vem, agora a gente vai ter a semana do Arduino. Começa na segunda-feira, dia 1º. Então, venha aí nas nossas redes, como é que vocês fazem pra se inscrever. O que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer acionamento fantasma. É assim, quando tem algum ruído elétrico no projeto, pode ter alguns acionamentos fantasma. Ah, tu tá lendo uma entrada digital e aí do nada parece que vem alguma coisa aciona ali, mas efetivamente não tinha nada sendo acionado ali. Então, eu vou dar algumas dicas aqui de como evitar ou mesmo contornar. Então, eu estou aqui numa situação, eu coloquei um cabo USB na minha placa aqui, que vocês estão vendo no painel, sem isolação. Sem isolação de campo, já pra criar esse problema de ruído elétrico. Então, eu vou ligar aqui nesse botão, que vocês estão vendo. E eu estou acionando um inversor de frequência aqui, gera muito ruído e está ligando um motor. E aí vocês vão ver, nesse LED aqui, nesse relé, se vai ficar ligado ou não. Então, eu vou mostrar um problema pra vocês. Então, vamos lá. Liguei e já desligou. Um pulso ali, eu ligo o relé. Se eu apertar de novo, eu desligo. É um toggle, tá? Então, vou de novo. Liguei, já desligou instantâneo. Liguei, já desligou instantâneo. Então, assim, esse é um projeto que eu criei um erro aqui de projeto, né? Pra que vocês vejam esses problemas. O que vocês têm que fazer primeiro na prática? Primeiro, tentar resolver o problema. Aqui, botei uma USB não isolada, botar uma isolação. Ou daqui a pouco, nesse projeto, não vai usar a conexão USB. Então, não preciso nem me preocupar tanto, tá? Depois, testo sem a conexão USB. Mas, vamos dizer que eu preciso disso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? E eu vou mostrar depois, esse código de filtro digital no Tinkercad, que fica mais didático pra vocês verem, visualizarem. Então, eu tenho implementado aqui nessa placa um filtro digital. Eu vou ativar ele, tá? Então, eu ativei agora o filtro digital. E nós vamos ver se esse problema minimiza ou resolve. Então, agora eu vou ligar o relé. Pressiono uma vez, ele liga. Notem que não desarmou. Então, esse filtro digital, o ruído elétrico, ele ainda existe. Eu não eliminei a fonte de ruído elétrico, tá? Mas eu contornei o problema com o filtro digital, que é muito importante saber fazer. Agora eu vou desligar. Pressionei uma vez, desliguei. Então, notem que só fazendo o que eu vou mostrar pra vocês agora, resolve o problema, né? Na prática, eu buscaria a causa e eliminaria ela, tá? E aí, uma vez minimizando a causa, eu colocaria o filtro digital, mesmo funcionando perfeito. Porque toda máquina tem que ter filtro digital, tá? Então, sempre tem que aplicar esse conceito que eu vou mostrar pra vocês. Então, ok, tá funcionando. Então, agora eu vou ficar aqui só na tela do PC, mostrando o Tinkercad aqui pra vocês, tá? Que foi o que eu implementei ali no SP32, mas o código é o mesmo, dá pra simular aqui com o Arduino, ok? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um contato seco, tá? É ligado ao GND e aqui ligado na entrada 2, ok? Esse é o meu hardware. Vou simular aqui, ó. Apertando a simulação, quando eu pressionar, quando eu acionar esse contato aqui, ele vai ligar o LED 13 aqui, ó. Acionei, ligou o LED 13, tá? Desacionei, desligou. Então, algo bem simples, né? Mas, se tivesse um contato, vamos dizer assim, um acionamento fantasma, né? Um pulso fantasma, por problema de ruído elétrico, ou até alguma condição até mecânica de algumas chavezinhas, tá? Eu teria que filtrar isso aí, porque isso poderia estar batendo algum relé, ou acionando alguma coisa, ou acionando até um pulso do motor de passo, que eu perdendo a precisão naquele meu motor de passo, né? Então, é algo que tem que ser tratado. De que maneira? Vamos ver aqui. Para a simulação e vamos ver o código que eu fiz aqui, que eu quero mostrar pra vocês e quero debulgar aqui junto com vocês. Não vou precisar do monitor serial. Qual a ideia desse código aqui, ó, que vocês vão poder... Visualizando o vídeo aqui, ele não é muito extenso, tá? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô... Qual a regra que eu criei aqui? Se tiver 5 leituras, vamos dizer que eu estou no estado 0, se tiver 5 leituras seguidas de estado 1, eu mudo pra 1. Se não, eu continuo em 0. E o contrário é verdadeiro. Se eu tiver 5 leituras seguidas em 1 e só... E aí... Vamos dizer que eu estou em 1 e tiver 5 leituras em 0, eu mudo pra 0. Mas se tiver 1 só, não muda. Abaixo de 5, né? Então vamos... Debugar. Esse é o código que tá rodando, né? Então vamos debugar aqui, ó. E pra isso é bom o TinkerCAD. Eu tenho usado ele muitas vezes... Pra sempre que eu tiver algo difícil de explicar, né? E é algo difícil de explicar porque é uma coisa instantânea isso aqui, né? Eu uso ele aqui pra gente visualizar rodando passo a passo. Então eu tô com a tecla e o botãozinho desligado. Ou seja, tá lendo... Nesse caso, tá lendo 1, mas eu tô invertendo o estado, tá? Eu tô invertendo o estado aqui. Vou dar um iniciar aqui, ó. Iniciar. Então comecei a debugar. Ele vai lá no setup. Vai rodar o pinmode do 2, como input pull up. Do 3 eu não tô usando, mas input pull up. E a saída 13. O LED 13 como saída, que é o L ali. Ok? Agora vou lá para o looping. Aqui no looping eu entrei. Aí eu vou ter uma variável conta. E a primeira leitura eu já vou armazenar. E eu já vou armazenar invertendo ela. 1 menos digital read 2. Então, se eu tiver lendo 0, 1 menos 0 é 1. Se eu tiver lendo 1, 1 menos 1 é 0. Então essa é a forma de inverter. Porque como eu tô com o input pull up, fica mais amigável que a tecla ligada seja 1. E a tecla desligada seja 0. É mais normal, né? Pra gente. Pra máquina é indiferente, tá? Sabendo essa lógica, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Vim aqui. Zerei o contador 1. Fiz uma leitura da entrada digital. Deixa eu ver se... Ó, eu colocando o cursor em cima da variável, me diz qual é o valor que tá dentro dela. Então a primeira leitura é igual a 0. Ele, como é input pull up, e eu não tô com esse cara ligado, ele leu 1. 1 menos 1 dá 0. Então a primeira leitura é igual a 0. Vai entrar aqui no fora. Ó, não tem nada ainda na variável i. Quando eu der o primeiro comando, ele vai colocar 0 na variável i. E vai entrar no fora. Aí vem aqui, ó. Vai fazer essa primeira pergunta. Se a primeira leitura for igual a leitura do pino, 1 menos a leitura do pino, ele vai contar 1. Ok? Então ele vai fazendo isso aqui, ó. Vamos ver quanto é que ele diz. Ó, ele contou 1. Tá? Ele contou 1. Porque a primeira leitura é 0 e está em 0 ainda. Então o que ele vai fazer? Ele vai rodar 5 vezes aqui, ó. Onde o conta 1, né? O conta 1 vai chegar a 5, porque tá sempre lendo 0. Tá? Vamos lá. E agora ele saiu do fora e veio aqui, ó. O conta 1 é igual a 5? É, então a primeira leitura lá, o valor da primeira leitura que é 0 vai ser igual ao status do pino. Atribui o status aqui, tá? Então o status do pino ficou igual a 0. E o digital write vai escrever 0 lá na saída. Não mudou o status, porque já estava em 0, né? Agora vamos ver funcionando, né? Essa condição. Vamos ver aqui, ó. Vamos dizer que agora eu entrei, por isso que ele vai tirar esse ghost touch, assim, esse acionamento fantasma, tá? Então ele vem aqui, ó. Vai ali. E vamos dizer agora que eu estou... Ele leu o primeiro valor em 0, tá? E agora ele vai ter um ghost touch aqui, ó. Não, não. Vamos dizer, houve um pulso de valor igual a 0 e aí ele vai ler isso aí. Então eu estou usando a chave para simular esse pulso, tá? E agora ele vai ler esse pulso aqui, ó. E aí ele não entrou nessa contagem. E agora ele voltou no 0, porque ele já estava em 0. Aí eu venho aqui, ó. E quando eu terminar esse for, o conta não vai ser igual a 5, ó. Vou rodar ele aqui. Terminou o for. E agora ele veio, ó. O conta é igual a 3. Então ele teve duas leituras de 1, né? E as três leituras de 0. Então isso é um ghost touch. Ele é um acionamento fantasma. Então ele não vai mudar o estado. Ok? Quando é que ele vai mudar o estado? Ele vai mudar o estado só quando ele conseguir ler 5 vezes o estado 1, ó. Botei para 1 e vou lá de novo. Vamos lá. Agora ele vai ligar o LED depois no finalzinho lá, porque vai ter 5 contagens de 1. Ou seja, ele leu 5 vezes o 1. Vamos ver ali. 5. Está ali. Então ele vai atribuir o valor 1 ali para dentro do status. Passou. E agora ele vai ligar o LED. Ligou o LED. Ok? Então isso é uma boa maneira de a gente ver como é que está acontecendo as coisas ali dentro do Arduino, né? Se vocês notarem, como eu não tenho nenhum delay aqui nesse looping, aqui na hora do simulador, isso que significa que não passou nem um milissegundo. Tudo isso que eu fiz aqui não passou um milissegundo. Então essa é a realidade aqui do Arduino, né? É muito rápido o que está acontecendo aqui. Tá? Então vocês podem rodar esse código, testar e colocar também quem estiver vivendo esse problema aí. Pode rodar na sua máquina e ver se minimiza ou até zera esse problema com esse filtro de entrada digital. Ok, pessoal? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.